Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alegremos-nos no Senhor nesta solenidade de todos os santos e santas. A liturgia nos convida a buscar a face de Deus em meio às tribulações do mundo e celebrar com a multidão dos que já vivem em plenitude as bem-aventuranças. Vocacionados à santidade, invocamos aqueles que nos deixaram exemplos de amor e compromisso com o projeto do Pai. Livro do Apocalipse de São João Eu, João, vi outro anjo que subia do lado onde nasce o Sol. Ele trazia a marca do Deus vivo e gritava em alta voz aos quatro anjos que tinham recebido o poder de danificar a terra e o mar, dizendo-lhes Ouvia então o número dos que tinham sido marcados. Depois disso, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do cordeiro, trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Todos proclamavam com voz forte A salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao cordeiro. Todos os anjos estavam de pé em volta do trono e dos anciãos e dos quatro seres vivos e prostravam-se com o rosto por terra diante do trono e adoravam a Deus, dizendo Amém! O louvor, a glória e a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre. Amém! E um dos anciãos falou comigo e perguntou Quem são esses vestidos com roupas brancas? De onde vieram? Eu respondi Tu é que sabes, meu Senhor. E então ele me disse Esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do cordeiro. Palavra do Senhor Salmo 23 É assim a geração dos que procuram o Senhor. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam, porque ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente coração? Quem não dirige sua mente para o crime? Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram e do Deus de Israel buscam a face. É assim a geração dos que procuram o Senhor. Primeira carta de São João Caríssimos Vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós os somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos Desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que, quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Tudo o que espera nele purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Palavra do Senhor Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da Salvação As bem-aventuranças, segundo o Evangelho de São Mateus, fazem parte do primeiro discurso de Jesus, também chamado de Sermão da Montanha. Esse discurso reúne importantes ensinamentos que o evangelista colecionou para transmitir à sua comunidade, com a intenção de ajudar os discípulos a renovar a antiga lei do Sinai com o novo código ético anunciado por Jesus. A comunidade cristã reúne o novo povo de Deus. Dessa forma, Mateus situa o ensinamento de Jesus no alto da montanha. A indicação geográfica recorda a lei entregue ao povo de Deus no Sinai. Lá o Senhor se revelou ao seu povo. Agora é o Filho de Deus que se revela aos discípulos e na montanha oferece as diretivas para a nova aliança, a nova lei, O relato de Mateus traz nove bem-aventuranças e não apresenta os Ai de Vós que aparecem no texto de Lucas. O texto de Mateus enuncia sempre uma alegria oferecida por Deus. Jesus proclama as bem-aventuranças a aqueles que, por alguma razão, passam por provação ou sofrimento. São bem-aventurados todos os que se encontram em situação de dependência, fraqueza ou debilidade, porque Deus está pronto para instaurar seu reino, que transformará os sofrimentos em bênçãos. As quatro primeiras bem-aventuranças estão relacionadas entre si. São dirigidas aos pobres em espírito, isto é, àqueles que confiam plenamente na misericórdia divina. Àqueles que renunciam aos êxitos e bens deste mundo e se fazem disponíveis para Deus e para os irmãos. Os pobres em espírito são aqueles que livremente renunciam à busca de bens materiais para servir e partilhar tudo o que tem com os que necessitam de ajuda. Os mansos são aqueles que escolheram a não-violência, são tolerantes e pacíficos, embora essa escolha nem sempre seja mais fácil. A mansidão requer muitas vezes a capacidade de sofrer injustiças sem usar de meios violentos para construir o reino de Deus. Os que choram são aqueles que vivem na aflição, muitas vezes fruto do egoísmo e da injustiça. Os que têm fome e sede de justiça são aqueles que buscam a fidelidade aos planos de Deus. Os misericordiosos são aqueles que se deixam guiar pelos sentimentos divinos. Deus é misericórdia sem limites. Ser misericordioso significa ter um coração capaz de se compadecer diante do sofrimento dos irmãos e irmãs. Aqueles que promovem a paz são os que se recusam a confiar nos poderes deste mundo e se fazem instrumentos de reconciliação e perdão. Os perseguidos por causa da justiça são aqueles que resistem à perseguição, aos sofrimentos e adversidades por causa de Jesus Cristo. Em seu conjunto, as bem-aventuranças anunciam que Deus nos ama e é fonte de bênção para todos os que acolhem o caminho por Ele apontado. Oremos. Ó Jesus Mestre, és o caminho que conduz ao Pai, é a verdade que revela os planos divinos, é a vida que renova o mundo. Confiantes, te pedimos, Senhor, dá-nos perseverança na constante busca da santidade nesta vida, a fim de vivermos eternamente em comunhão contigo e com todos os santos. Meu Deus, eu creio em Vós, espero em Vós, amo-vos sobre todas as coisas. ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a Palavra de Deus.